Salve, rapa! Hoje nós vamos falar de cocaína no avião da FAB e de democracia invertir, a segunda parte do documentário que eu fiquei de comentar com vocês. É nóis! Bom, falando do documentário, como eu comentei a primeira parte ontem, a segunda parte a gente ficou de comentar agora no programa. E lá tem um depoimento, cara, que eu achei muito, muito, muito legal, que é a coisa do pé fora, pé dentro. Pé dentro do poder e pé fora na questão do povo. E como o PT foi se afastando desse pé fora, como o PT foi deixando esse pé fora. Mas pra você ver as coisas, as pessoas assumiram ali, né, a postura de dizer que estava errado, a postura de dizer onde errou, o partido está tendo a todo momento no documentário. Como a gente falou no outro, imagens não mentem, né, então ali tem uns depoimentos muito, muito interessantes. Isso é assumido no DOC o tempo todo, sabe? Então tem uma autoreflexão também, que precisa, é necessária, né, mano? Até porque se desvencilhou do povo mesmo, se afastou da população de uma forma louca, assim, tá ligado? E não é inexplicável porque dá pra explicar. Eu acho que o conforto do tapete, o conforto acaba afastando ali da militância também. Que nem o próprio deputado falou lá, o que era pra ter o pé dentro e o pé fora, ficou só o pé dentro. E o pé fora acabou não sendo feito. Ou seja, os políticos de esquerda começaram a não ter pó no paletó, ter barro na sola de sapato. E aí você já viu, né, mano? Aí o Magulho desvinculou de vez da realidade do povo. E a grande virtude e o grande poder do Lula é esse, que as pessoas geralmente não entendem. Ah, meu, mas por que o Lula tem tanto apelo? O Lula respirou e respira o povo o tempo inteiro. Essa coisa é intrínseco nele, a realidade com a população. Quando ele fala, você sente a verdade do que as pessoas passam na rua. Ninguém teve tanta taxa de aceitação, mesmo saindo depois com todas as acusações e tudo, à toa. Precisa ter muito carisma, precisa ter muita postura pra poder falar. E isso a gente não pode dizer que não tem, né, velho? No documentário também tem o famoso lá, o inesquecível áudio. Esse áudio é o quê? Aquele áudio famoso, né? Vocês sabem bem o áudio que eu tô falando, né? O Romero Jucá. A solução, rapaz, é botar o Temer num grande acordo com o Supreme, com tudo. Essa grande frase que foi pega nas escudas, as pessoas acabaram não reproduzindo como reproduziram outras falas, né? É louco como a imprensa, ela escolhe o que é certo e ela escolhe o que é errado pra poder exibir pras pessoas. A questão de tirar a Dilma da investigação também é um fato que tava todo tempo no documentário. É uma coisa que a gente observa a todo momento, que quando a Dilma deixa a investigação rolar a solta, aí os caras vão lá e falam, não, tem que tirar a Dilma. E aí vem esse famoso acordo, né, com o Supreme e com tudo. Daí pra Dilma virar prostituta, virar não sei o quê, virar meme, virar adesivo de carro com as pernas abertas, aí, mano, foi desse jeito. Nem o famoso vampirão Temer aí foi tão avacalhado, mesmo saindo com 5% de aprovação só. Mas por quê? Porque é homem, né, mano? Aí você vê todo o sexismo vigente na sociedade brasileira quando ela foi avacalhada. Agora, o documentário me traz uma coisa muito foda, mano, muito nobre. Que você vê a calma dela. Você vê a calma com tudo que tá acontecendo e ela tá serena. Inclusive, durante a fala dela, né, depois de ser avacalhada daquele jeito, depois de ser humilhada por todo mundo, ela vai e fala, todos seremos julgados pela história. E é o que tá acontecendo hoje. Esse documentário deixa bem nítido o que tá acontecendo. Tem um momento no documentário, tem algumas mulheres limpando a sacada do prédio onde ficam os presidentes ali e tal, e ela fala que não existe democracia. Que a pessoa que ela votou foi tirada sem ela ter votado pra isso, sem ela ter escolhido isso. Geoffrey Robertson, que é o advogado do Lula na ONU, ele deixa bem nítido a posição dele referente ao caso. Ele fala assim, o que é curioso no sistema legal brasileiro é que os investigadores são também juízes. E depois do Temer gastar 4 bilhões com emendas pra poder se manter no poder, vocês já sabem no que deu, né, mano? Aí vem todo o governo Bolsonaro e tal, e o documentário conclui mostrando a ascensão do governo Bolsonaro. Dá pra fazer um novo documentário só nesses 6 meses de governo, completando a questão da cocaína no avião da FAB hoje, 39 quilinhos, papai, é pra consumo? Eu acho que, será que é pra consumo? Os caras do exército? De repente, pode ser, né, mano? 39 quilos? Será que dá pra todo mundo no batalhão? Então, é um país que é o seguinte, ó, desculpa, eu não consigo fazer ficção no tamanho que tá a ficção do Brasil. Não dá, mano. Parei de escrever os livros de ficção, comecei a fazer livro documental, porque não dá. Romance, nessa altura do campeonato, não vai rolar, tá ligado, rapa? Aproveitando, eu queria deixar aí, ó, vou deixar o link do site, porque daqui a pouco a gente vai pôr em prevenda A Periferia de Moicano, o livro do Valo Velho, o cara que morou tantos anos no Valo Velho, aqui na Zona Sul, que ele pegou o nome do bairro, o nome do bairro é o nome dele. É um livro sobre o movimento punk, a gente tá colocando algumas imagens aí na tela pra vocês verem. Um livro histórico que conta como o movimento punk já debatia as questões LGBT mais Q, como debatia a questão de gênero, racismo, preconceito, naquela época lá atrás, tá ligado? Um livro muito importante pra Periferia não ficar sem suas memórias. A Selo Povo tem essa ideia, ninguém controla mais nossa história. Então por isso que a Selo Povo sempre tenta trazer esses livros. Beleza, rapa? Se inscreva no canal, deixe seu joinha aí se você curtiu o vídeo, que a gente volta logo mais. É nóis. Rapa, pra finalizar o programa, eu quero deixar aqui uma homenagem. Descanse em paz o Gregório Nicoló, que era italiano, se criou no Brasil e comprou a Luzeiro em 1995, a editora Luzeiro. Ele se foi ontem, de madrugada. É um cara que tocou centenas de milhares de cordéis, é um cara que produziu muito cordel. O cordel já não tava se pagando, mas ele tinha esse amor pela literatura de cordel. Então em nome do Varnesina Cimento, em meu nome, em nome de todas as pessoas que têm apreço pela literatura de cordel, eu agradeço você, Gregório, por ter tocado essa editora tantos anos, dedicado uma grande parte da sua vida pra edição de cordéis, pra que essa cultura não morresse. Então, a todos da editora Luzeiro, a todos os familiares do Gregório, eu deixo aqui os meus pêsames, os meus sentimentos. Trabalho muito importante que esse homem fantástico prestou pra todos nós.